Cafézinho Gourmet Três Coração Morgana Paulista Ó, qualidade gourmet Que isso bom, hein? Onze reais Três Corações Rituais Ceguinho Ó Quadradinho verde Ceguinho R$15,00 R$50,00 E esse aqui, pro dia-a-dia Superior Mas não é, tá bom, mas Tá bom A impressão Cal Tá Melhorzinho Os três aí, saíram Quarenta e três Por aí Tchau 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 Tchau